Essa é a outra questão, né? Então, eu acho que também tem uma coisa de que os repórteres e os editores, enfim, os jornalistas, eles acabam indo pelo mais prático, se acomodam, e aí poucos se informam, pouco discutem, poucos sentam com o colega e dizem assim, olha só, tem essa pauta aqui, o que tu acha disso? É que os jornalistas não têm tido que terão para fazer pauta também, né? Ou seja, o deslocamento da pauta exclusivo para o pauteiro, exclusivo para o editor, para o chefe de reportagem, esvaziou um pouco a riqueza que os repórteres traziam da rua e tal, propondo assuntos relevantes. Agora, eu também acho, assim, por outro lado também, só para polemizar um pouco, eu acho que também a gente tem que cuidar para não achar que o jornalismo também só prejudica, digamos. Não, porque eu acho assim, porque também os jornalistas têm um papel muito importante, assim, nas conquistas sociais e de grupos, enfim, o próprio fato de, enfim, de alguma forma tratar o assunto, historicamente vai se construindo, né? Eu até vou inverter, eu ia fazer essa pergunta depois, eu ia inverter, porque, na verdade, há uma tendência contemporânea do público querer se enxergar no jornalismo. Então, eu já vi vários, por exemplo, segmentos, gays é muito comum, não é o teu caso, obviamente, porque é um jornalista que consegue compreender as dificuldades e a complexidade do jornalismo, mas de, quando dão a entrevista, não se reconhecer na entrevista. O médico, quando dá uma entrevista, não se reconhecer na entrevista que deu para o jornalista. E não tem que se reconhecer, porque o relato é outro relato, não é o relato do médico, ou seja, é outro discurso, é outra... Então, na verdade, de alguma maneira, há um empobrecimento do jornalismo. O serviço do jornalismo não está conseguindo colocar a sua lógica, está sendo pautado pelo público, está se submetendo a um relato, que é o relato do público mesmo. A internet, tem alguma coisa a ver com isso? Eu acho que sim, acho que o fato de que a gente tem cada vez mais conteúdo gerado pelo usuário, quer dizer, é claro que tem que se relativizar muito com o que a gente diz, né? Lembrando que só 50% da população brasileira tem acesso à internet, que desse 50% é uma parcela menor, é uma parcela pequena... Os jornalistas estão se transformando em internet impressas, em internet televisiva. Claro, mas assim, o que eu quero dizer é que a gente tem que relativizar todas as mudanças que acontecem em função da internet, elas acontecem em uma parcela da população. Elas, claro, se refletem nas outras parcelas, mas elas existem. Agora, a gente... O fato de que a internet proporciona que mais vozes apareçam e que a gente fique mais... Porque antes era assim, alguém da redação, e eu tenho muito problema com essa visão do jornalismo, mas enfim, alguém da redação decidia assim, não, agora o debate do momento é o casamento gay. Ou eu trabalhei muito tempo com o público jovem, eu trabalho ainda, pesquiso sobre o público jovem, mas eu fui editora do Cazuca, trabalhei em rádio, voltada para jovens, enfim, é um público muito difícil de agradar, muito mais difícil do que o público. Mas você tem que agradar o público, né? Não, claro, assim, no sentido de que é difícil, é difícil de agradar. Nós talvez tenhamos e talvez não tenhamos. Eu sou um pouco... Acho que todos os públicos são assim. É, mas assim... Ainda vão se identificar. E daí a gente definia assim, não, agora o debate da hora para o público jovem é sair do armário, é o cara se descobrir, entender a sua sexualidade, conversar com os pais, os pais não terem mais preconceito e tal. E aí a gente vai lá e faz uma, pai, está matéria sobre isso e entrevista um monte de gente e tenta falar sobre isso e tal. E aí o cara, o público chega para a gente e diz assim, ah, não, mas eu não me senti representado por essa matéria, porque eu acho que eu tenho que ser mais livre e não quero ser rotulado, ou eu quero ser rotulado, quero caber num rótulo, quer dizer, até que ponto a gente consegue ouvir o público e até que ponto a gente... Mas isso aí é uma questão do... Mas quem é que fala em nome dos públicos? Quem é que fala em nome dos públicos? Alguém representa a média. É tão complexo isso. É muito complexo. Agora o próprio Facebook tem 51 opções de gênero, não é? Cisgênero e transgênero. Então é complexo isso, né? É muito complexo. Como é que tu te identifica? Isso não tem como satisfazer a todos. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma implicância muito grande com a questão de, ah, a mídia não coloca mais as grandes questões, ou a mídia não tem mais o poder de colocar as grandes questões, ou a mídia não se preocupa mais em colocar as grandes questões, porque eu acho que quanto mais oportunidade a gente tem de entender quais são as questões, as grandes questões na sociedade, menos impositivo a gente consegue ser e mais plural e mais efetivo a gente consegue ser. Eu digo isso porque eu tenho um pouco de implicância com essa coisa de, ah, a mídia é esse poder que tem que educar as pessoas e tem que trazer, fazer as pessoas pensarem e tal. Eu acho um pouco complicado a gente falar isso. Eu não me sinto... A mídia tu diz no jornalismo. No jornalismo. Eu não me sinto como jornalista e como trabalhando em um jornal, ainda que seja um grande jornal, eu não me sinto no direito de ensinar as questões para as pessoas ou de tentar decidir qual é a questão que tem que ser, a grande questão que tem que ser discutida pela sociedade. Eu prefiro enxergar, tentar enxergar mais a pluralidade da sociedade e tentar refletir isso no jornal. A única coisa que eu coloco, que eu acho que é importante, assim, é que a gente, às vezes, vai por uma linha em função do jornal, do veículo, enfim, que a gente está trabalhando, que aquela velha história, né? Claro que a gente sabe que neutralidade não existe. Só que, às vezes, é uma posição única. A gente não enxerga os dois lados. Eu acho que isso é o que mais incomoda a população que está lendo o veículo, né? Que está usufruindo, seja do rádio, da televisão, é tu ver uma única visão, uma única opinião sobre aquela temática e que tu não coloca, no mínimo, dois lados. Ou, às vezes, duas. É isso. Duas, quando existem muito lados. É, mas no mínimo duas, assim, se eu tenho uma posição X, eu tenho que ter o ouvido de uma opinião Y, né? E eu acho que isso, muitas vezes, ela ainda não acontece. Mas tu entende como isso é contraditório com a coisa que a gente estava conversando no primeiro bloco? É muito complexo, claro, esse tema, mas, assim, daí a gente volta lá para aquela questão, ah, por exemplo, a cura gay. A cura gay não devia ter dois lados. Não devia ter o lado da pessoa que é a favor da cura gay. Mas é isso que tu está dizendo agora. A gente precisa mostrar, no mínimo, dois lados. Então, assim, é uma gama de complexidade. Mas é que o debate não precisa ser a favor ou contra da cura gay. E também tem uma questão ética, né? Antes de qualquer coisa, dependendo do assunto que tu tratar, tem uma questão ética. E, dependendo de direitos humanos, enfim, se for uma questão de violência, que daí realmente não vai se sobressair em relação às outras. E mesmo, eu me preocupo em questões muito menos complexas, aparece esse problema. Eu tenho o costume de ler matéria de polícia sempre com... Porque eu nunca trabalhei na editoria de polícia, então eu não tenho a... Não conheço a dificuldade das pessoas que trabalham na editoria de polícia. Então, eu sempre leio com um olhar muito crítico e reclamo muito sobre isso. Mas, assim, é como... Por exemplo, no final de semana passado, um policial civil, a Paisana, matou um cidadão que estava saindo de um suposto assalto, enfim, com equipamentos eletrônicos e tal, lá na Zona Norte. E aí eu estava lendo a matéria... Eu estava editando nesse dia o site. Eu estava lendo a matéria do repórter e eu fiquei pensando. Num livro do Humberto Eco, que eu li uma vez, que o Humberto Eco dizia assim, não é porque tem um monte de sardinha do lado de uma lata de sardinha aberta que a gente pode presumir que aquele monte de sardinha saiu daquela lata de sardinha. Ou seja, a gente não pode ficar presumindo as coisas. Então, e ao mesmo tempo, se tu experimenta no jornal dar o lado, dizer assim, não, o suposto assaltante, o suposto policial civil, experimenta dizer que o policial civil não podia ter dado um tiro no cara no meio da rua e matado uma pessoa só porque ele achou que o cara tinha assaltado o estabelecimento. Experimenta dar isso no jornal. Mas houve tempos que se podia fazer isso no jornal. Pois é, e aí... O que está acontecendo que nós estamos capitulando para essa ausência de nuances? De nuances, exatamente. Aí que eu digo que eu acho que o futuro do jornalismo, às vezes, é o passado do jornalismo, é o jornalismo do passado, um pouco. E a sociedade, na verdade, porque agora mesmo, há pouco, agora, semana passada, saiu essa notícia do ator negro do Rio de Janeiro que foi preso e depois ficou não sei quantos dias na prisão e, de repente, a própria denunciante disse que não era ele, né? Não tinha certeza. Não tinha certeza. Bem, voltamos daqui a pouco com o último segmento do Mídia em Debate. Um instante só. Voltamos com o Mídia em Debate, que hoje discute a fragmentação da mídia com os jornalistas Thaís Furtado, Fecris Vasconcelos e Alexandre Boer. Bem, nós vimos as imposições, digamos, do processo industrial do jornalismo, as influências tecnológicas, as dimensões econômicas, que, de alguma maneira, incidem sobre os problemas que nós estamos decretando aqui. Mas vamos ver como é que o jornalista pode reagir a isso. Ou seja, isto é inexorável, ou seja, não há como o jornalista colocar-se, eu digo jornalista porque, afinal de contas, é o último responsável pela produção do jornalismo. Na medida em que o resultado desse jornalismo que nós estamos decretando produz valores, julgamento, ou seja, há elementos éticos, morais envolvidos. Não há possibilidade do jornalismo reagir, do jornalista reagir por esses componentes, ou seja, a partir de valores morais, éticos, políticos, universais, que, de alguma maneira, às vezes, a gente tangencia? Eu acho que sim. Eu vejo duas coisas. Uma volta um pouco no que a gente estava falando. Eu acho que um jornalismo ético, ele precisa de apuração. Ele precisa, tem que ter um tempo para ter mais vozes, ouvir mais pessoas, enfim. Então, acho que tem esse lado que é muito importante. E, por outro lado, eu acho que uma boa pauta, ela nunca vai ser negada por um editor. Uma boa pauta mesmo, uma boa pauta construída, que está propondo ouvir várias pessoas, ver vários lados de um mesmo fato, o editor tem que ser muito louco, sei lá, para não aceitar uma pauta assim. Então, eu acho que tem mesmo uma acomodação dos repórteres, de toda a estrutura, de ficar fazendo jornalismo como se fosse sempre uma linha de produção, de querer se livrar logo da primeira pauta para passar para a segunda, e não vivenciar mesmo, sabe, cada uma das histórias e se aprofundar. E é uma responsabilidade enorme ser jornalista. A gente está sempre fazendo escolhas, a gente tem que escolher o tempo inteiro, tem que escolher qual matéria vai dar, quem vai ouvir, o que vai colocar de cada pessoa, o que vai ir para a capa, o que vai ir para a abertura de um jornal. Então, eu acho que o caminho é a apuração, assim, é dar o tempo para a apuração. Não sei se é muito fora de propósito, assim, para o que é hoje o jornalismo, mas eu acho que esse seria o caminho. Seria necessário, assim, e eu acho que também a outra questão que eu acho que é fundamental é ter um espaço de formação também, né, porque a gente acaba num ritmo tão enlouquecido de redações que a gente acaba não conseguindo ter um espaço de formação. Então, de novo, eu estou dizendo porque eu falo, né, de quem está por trás desse bastidor. Então, a gente criou termos, por exemplo, a questão do aidético, né, que foi uma forma que o jornalista sempre tenta, de alguma forma, sintetizar, né, para deixar mais palatável ou mais fácil para a população entender a temática e acaba construindo termos que muitas vezes são pejorativos, que são complicados. Por exemplo, a questão aidético, tu torna a pessoa, o ser humano, como se ele fosse a própria doença em si, né, e a gente devia dizer portador do vírus da AIDS, portador do HIV, enfim, e a gente acaba, ou soro positivo, e a gente acaba resumindo como o aidético, né, ou seja, a pessoa é a doença andando por aí. E isso é uma questão de formação, né, se eu soubesse o que isso significa, talvez eu não usasse esse termo, né, e assim vale para todas as outras questões, né, a gente acaba fazendo tanto... A parte é quem faz assessoria de imprensa, de instituições que trabalham com a questão dos direitos humanos, a gente tenta um esforço enorme depois que já foi feito o estrago, e a gente não consegue depois na população dissimir esse problema, né, então virou um termo que todo mundo usa, e que é um termo muito pejorativo. Então acho que assim, isso se resolveria simplesmente se a gente tivesse um tempo para estudar um pouco mais o que é a homossexualidade, o que é a heteronormatividade, o que significa a questão da AIDS, né. E tivesse tempo para reflexão, né. O feminismo e reflexão, então assim, eu acho que esse tempo, ele seria fundamental para a questão ética, né, e para que a gente não reproduzisse coisas que seriam terríveis para a sociedade, que a gente sequer às vezes se dá conta, né, na questão rápida do cotidiano, eu acho que isso seria fundamental. Eu acho que grande parte dos problemas que a gente tem, não só em relação a esses grandes temas, como chamar alguém de aidético, homossexualidade versus homossexualismo, que é um termo que também se briga muito, para os corretos. Sim, porque o ismo é doença, né. Porque o ismo é doença e tal. Eu acho que isso resolveria um pouco com apuração também, e muito com reflexão sobre o que a gente está fazendo. Toda vez que alguém traz uma questão dessas, eu vou atrás da história de ler a matéria, entender e conversar com o repórter para descobrir o que aconteceu, quando, normalmente, quando eu edito uma matéria. a resposta é sempre a mesma, é, nossa, eu não pensei sobre isso antes de escrever. Quer dizer, não tem ninguém com uma arma na cabeça do cara dizendo assim, não, você tem que escrever homossexualismo, porque isso é uma doença, isso é um absurdo. Não, o cara simplesmente, o repórter foi lá e escreveu, e o editor foi lá e não viu, e aí foi lá e foi impresso. Quer dizer...